Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra ti, ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seus desejos como eu acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra ti, ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Estinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu caio Nessa cama eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Ao vivo! Alô, Lula! Lula só! Pessoal, Davi, filmagem aqui no Abraço Mais um, essa aqui é sucesso, nós falhou do CD Vem pra ver o paraíso Nem que eu perca meu juízo Eu vou voltar pra você Só pra ter tua amizade Nem que eu morra de saudade Eu vou voltar pra você Foi quando eu quis o teu beijo Que eu senti o teu desejo Quase que chegando ao fim Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E você fugiu de mim Na verdade o que digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Sua força me atrai E assim vou vivendo, sorrindo, chorando Vou me acostumando do jeito que és Querendo ou não Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Dei que o mundo se acabe Nem pra ter felicidade Eu vou voltar pra você Dei que eu seja castigado Mesmo sem ser o culpado Eu vou voltar pra você Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E o meu coração doeu Foi olhando o meu tropeço Minha vida pelo avesso Que eu não achei você Na verdade o que digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Minha força me atrai E assim vou vivendo, sorrindo, chorando Vou me acostumando do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Abertura na guitarra Ao vivo Paísca no sax Obrigado pela presença de vocês Obrigado, Natal Vi os teus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você me mostrou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade Conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo o que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que ele ia perdendo Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem me arrancar essa dor Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Do amor verdadeiro Tudo o que você dizia Eu acreditava Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Ele ia perdendo Ele ia perdendo Ele ia perdendo Para outro Quem será seu outro amor Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relax Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos já me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê da alvena e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é você Canta aí, canta aí, canta aí Você se esqueceu E tem E tem E em noventa e dois Por isso Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Mas os incomoda Me pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te criamos Chimão Chimão Alô meu amigo Valdir Veículos Alô meu companheiro da Pastelanja Que um abraço Obrigado pela presença de vocês Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxa Demora ou apagar o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos já me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê na vela e nem diga o som Diz que não tem nada bom Quem sabe o espaço é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em noventa e dois Que asou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodados é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai me respeitar E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Obrigado Obrigado pelo carinho e pela presença de vocês O Brasilzão está de volta Lançando o seu primeiro dvd Pra perceber o quanto Pra perceber o quanto Alô José Adonis da Silveira Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Alô José Adonis da Silveira Encontrei o meu jardim Esse sentimento Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Duma canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Duma canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Duma canção Eu queria dizer que te amo Duma canção Não Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero O que eu quero são Seus lindos olhos Morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo Um aflito Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde Alô, meu, todo gosto Eu só quero É o seu amor É o seu amor Que me dará vida Que me dá Que alô Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando Nos teus azuis Alô, querida Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Querida, vida Querida, calor Simão Vip, filmagens Alô, Ronaldo Alô, querida É a representação Da minha terrinha Guanduba Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu Só vocês Só vocês Quem importa saber Quem sou Nem de onde vem Quem sou Eu só quero É o seu amor E me dará vida Que me dá Boca nele Boca nele Boca nele Quem importa saber Quem sou Quem é o seu amor Quem sou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Alô, seu Didinho Pensaria Siciliana Aquele abraço Obrigado pela sua presença Meu fã de carteirinha Alô, Valmi Valmi só Alô, Sueli Beijo pra você Pra sua esposa Obrigado Alô, Valmi Que me dará vida Que me dará vida Que me dará calor Chefe Dona José Adorno Da Silveira Alô, Técia A primeira dama Do Quintal Dois Minha amiga é Técia Chimão Alô, Técia Eita Isso aqui vai pra Poquinha Alô, Poca Nera Isso aqui vai pra você, viu? Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei dos seus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Pode cantar, pode cantar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Pode cantar, pode cantar Pode cantar, pode cantar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Só você Só ele Só você Só você Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar É verdade Alô, meu amigo Segundo Osmar Que lá dá, Segundão Eu já sofri E até chorei E até chorei Sozinho E sem ninguém Mas de repente Apareceu Apareceu O amor Em mim Nasceu Pode cantar Pode cantar Quero bem alto Ao mundo inteiro me dar Que sou feliz E que tenho alguém Para amar Agora Agora eu posso dizer Adeus Adeus Saudidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Hoje Hoje eu só penso Entre bem Tudo que eu sonhei Tudo que eu sonhei E mais de repente Irá fazer O amor em mim Nasceu Nasceu Quero bem alto Ao mundo inteiro me dar Que sou feliz E que tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus Solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu Coração 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 Dem câmera Entenderam E tudo que acreditabas Mandaram em todo mundo Por isso nunca foste Capaz de perdoar Cruel e desalmado, de todo tu diria Hoje flora as cari, até por piedade Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Tu hoje estás em cima e flora as caridade Já vê que não é certo amar sem ser amado E assim tô derrotado, que lastima me das Maldito coração Me alegra que tu sofra Que flora e que te humilhes Assim frente a esse amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte volta ou não vai chegar Falhas de coração Não voltes a jogar Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida e flora as caridade Já vê que não é certo amar sem ser amado E assim tô derrotado, que lastima me dá Maldito coração Maldito coração E alegra que tu sofra Que flora e que te humilhes Assim frente a esse amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte volta ou não vai chegar Falhas de coração Falhas de coração Não, não voltes a jogar Não voltes a jogar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que já estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em me perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar minhas aparências Diz ação das evidências Mas pra quem me refingindo Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Me tem saudade Me tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Me tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em me perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Quem sabe canta, quem sabe canta, quem sabe canta E nessa loucura Eu não posso enganar Eu sei que te amo Chega de mentiras Me negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Me tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Me tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Romério da guitarra Alô, galera, da pastelancha Alô, Valdir Veículos Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me procura Quase não me procura Simplesmente me deixa Me funde a cabeça Me leva à loucura Você gosta de brincar Esconder e procurar Mas eu nunca te acho Estou cansado Desse jogo seu Ninguém não quer baixar Com o braço Eu Não pesamo os meus braços Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Simplesmente me deixa Alô, Galego do Forró Lá de São Paulo Barulhos Pessoal da Arturo do A.V. Lá no Brás Você gosta de brincar Esconder e procurar Mas eu nunca te acho Estou cansado Estou cansado Desse jogo seu E não quer mais Recontrar a sua Estou pesando os meus braços Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Meu amigo Galego do Forró Aquele abraço Vem passar o final de semana Aqui comigo Amigo meu lá de São Paulo Especialmente lá de Guarulhos Pessoal de Guarulhos Aquele abraço E o pessoal Representando o pessoal Dá tudo a ver Essa camisa aqui Bonita aqui Que trouxeram pra mim De presente lá de São Paulo O pessoal lá no Brás Obrigado pela presença De vocês aqui todos Obrigado mesmo pelo carinho Ainda hoje tem Laípton Dos teclados E tem José Orlando Estão me confundindo com o Vando Esse show não é de Vando Zezo, Laípton e Zé Orlando Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Alô Zé Adoni da Silveira Alô Zé Adoni da Silveira Essa aqui é de Valdique Vai pra você De hoje em diante De hoje em diante De hoje em diante Vou viver minha vida Bem diferente Vou viver sozinho Livre de tudo Sem amar ninguém Mas de hoje em diante Mas de hoje em diante Mas de hoje em diante Jamais serei escravo do amor Livre de tudo Livre do mundo Livre de alguém Os amores que eu tive Não deixaram Não deixaram saudades Não deixaram saudades Perdi meu tempo Amei demais Sem ser amado Mas de hoje em diante Mas de hoje em diante O meu viver Vai ser bem diferente Jamais serei escravo do amor Pra nunca mais Pra nunca mais ser enganado Alô Zé Adoni Alô Zé Adoni Você recordar E os velhos tempos E hoje em diante Vou viver minha vida Bem diferente Vou viver sozinho Livre de tudo Sem amar ninguém Mas de hoje em diante O meu viver Vai ser bem diferente Jamais serei escravo do amor Pra nunca mais ser enganado Os amores que eu tive Não deixaram saudade Não deixaram saudade Perdi meu tempo Amei demais Sem ser amado Mas de hoje em diante Mas de hoje em diante O meu viver Vai ser bem diferente Jamais serei escravo do amor Pra nunca mais Pra nunca mais ter enganado Vem 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 Vim Vkte Filmagens Meu Cumpadre Ronaldão Pessoal da Pasterança, meu compadre Dedé Valdir Veículos, valeu Valdir Alô meu compadre Assis, todo sonho Alô Paul Caneri Um advando pra vocês, pras mulheres das calcinhas Você não liga mais Eu tenho tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não importa pra você E quando eu te chamo Fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo você A gente foi feliz E é tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olham mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar De ver esse adeus De ver esse adeus Enche o teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você A gente foi feliz E é tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus em seu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Só você, só você, só você, só você Diz que... Diz que não Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não Me diz que eu não Diz que eu não estou perdendo você Valeu! Alô, meu poeta Araújo Neto Cabeção do barro Daqui a pouco eu tenho lá entre seus teclados Sonhar contigo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando Ser só teu eternamente Esse é o meu maior desejo Esse é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Cala tua voz No longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Eu ontem Sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Que eu estava em seus braços Pebre-o de amor E que a vida Tornou-se pra mim O jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus Eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Por que tive Que acordar Se a vontade Que eu tinha era ainda De dormir em espanhar Sonhei demais E no meu sonho eu vi você voltando E como sempre eu estava me esperando Com duas flores nós vamos para me dar Das duas flores Ou era branca, lembrando amor sincero A outra flor, lilás, era saudade Saudades filhas das horas de amor Mesmo sonhando você de mim E me partiu de novo Levou também o fim da esperança De ter na vida o amor que desejei Quando acordei em minhas mãos Sentido na verdade Você deixou, deixou só por maldade A triste flor, a flor deu a saudade Por que não para, Zé Lózio? Não me faças padecer Ela ainda para sempre O breve e o sol vai nascer Não vê, só tenho nessa noite Para viver nosso amor Para viver nosso amor Meu pagalá me recorda Que sentirei tanta dor Devei as horas de velório Pois minha vida se acaba Ela é a luz que ilumina meu ser Sem teu amor Sem teu amor não sou nada Tão somente uma vez E nunca mais Uma vez nada mais Em meus olhos brilhou A esperança A esperança Que alegra o caminho Da cruela solidão Uma vez nada mais Se entrega ao O método De total Renunciação E quando este milagre Abre as portas Do amor desejar A alegria Em festas que cantam Vem meu coração verdão De todo De todo De todo De todo De todo De todo Adoro na guitarra De todo De todo De todo Obrigado pela presença de vocês aqui Obrigado por todos E amei que é senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou E amei que é senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhoça no canto da cega Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Demorando comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meio senhorita Vem morar comigo Doce meio senhorita Comigo Vem morar comigo Só o povo, Leandro Só o povo, só o povo Aqui é pequeno E se for preciso a gente aumenta depois Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meio senhorita Vem morar comigo Doce meio senhorita Comigo Senhorita vem morar comigo Senhorita vem morar comigo Senhorita Comigo Senhorita Comigo Lobalinha 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 Pra jama de vermelho E a som Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa Alô, Lobalinha Alô, Lobalinha E a som Amigo Apague a luz Apague a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em me tanta tristeza Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Que ela me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa Que ela deixa no salão E ela deixa no salão Canta aí Canta aí Canta aí Canta aí Canta aí Outro homem Quem quer lá irto aí O morango do nordeste Já, já Quero dormir Quero dormir Para não ver Oito homens Em meu lugar Em meu lugar Para todos meus colegas Músicos Retores Da noite Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo solitário Outra vez Desse avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus E vou contente Eu e a minha solidão A vida Que pra mim Já é rotina Até o barulho Das turbinas Alivia O meu cansaço Mas trazem Confusões Em minha mente Lembrança De tanta gente Outra vez Que é embaraço Eu olho lá embaixo E vejo luzes De cidades adormecidas Tão distante A brilhar Na mente Vem de novo Minha infância Que ficou lá na distância Gostoso recordar Mas dá no coração A saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E deixe, sobe, desce, desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar O jeito De ganhar até Meu próprio coração Voltar sorrindo Abraçados Eu e a solidão Alô, Daniel Mandar abraço A todos meus Conterrantes Aqui Lá da minha Terrinha Guanduba Todo o pessoal Que veio de lá Obrigado Alô, Daniel Alô, meu padrinho Siqueira Eu olho lá embaixo E vejo luzes De cidades adormecidas Tão distante A brilhar Na mente Vem de novo Minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração A saudade Dos amigos Que deixei Dos que partiram Para o além Procuro Outro lá Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E desce, sobe, desce, desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo Abraçados Eu e a solidão Voltar sorrindo Abraçados Eu e a solidão Gravando tudo ao vivo Direto do Quintal 2 Da Zona Norte De Natal Para o Brasil Clipe filmagem Meu compadre Ronaldo Ronaldo Só L.A. Só Eu hoje vou sair E procurar você Para ficar comigo Eu hoje Compreendi Já muito triste A solidão De quem não tem amor Cansei de ser Escravo do murmúrio E agora resolvi Buscar você Eu não suporto Mas se quero aqui A esperar você Voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto Não me sai Do pensamento Sei que você Não vai voltar Já cansei De tanto esperar Agora vou sair E vou buscar Você de novo Para mim Eu sei de ser De tempo Do orgulho E agora resolvi Buscar mal de mim Eu não suporto Mas se quero aqui A esperar você Voltar pra mim Bora, Dedé Você não pode imaginar Meu sofrimento Meu sofrimento Por que seu rosto Não me sai Do pensamento Do pensamento Sei que você Não vai voltar Já cansei De tanto esperar Agora vou sair E vou buscar Você de novo Para mim Para mim Para mim Pespo Pode gravar E pode piratear Só você Só você Pra me fazer Sofrer assim Só você Pra não ter Nem pena De mim Só você Que faz Comigo O que bem quiser Eu acho Que a hora Que você Nem quer Se eu cresci Por você Chegar ao fim Não é você Quem vai sofrer Chorar por mim Eu te juro Que também Não vou ligar Quando ver Você sofrer Você chorar Meu amor Não faz assim Comigo não Lembre que você Também tem Coração Meu amor Vem se no que Você me faz Pra não me Pedir perdão Tarde demais Meu amor Não faz assim Comigo não Lembre que você Também tem Coração Meu amor Vem se no que É o casal dez Quando me Pedir perdão Sabe demais Alvi Alô Aliação O homem que tá Careca de saber Só você Pra me fazer Sofrer assim Só você Pra não ter Nem pena De mim Só você Que faz Comigo O que bem quiser Me machuca A hora que Você nem quer Se eu te sinto Coração Se eu te sinto E se eu te sinto E se eu te sinto E se eu te sinto Eu te sinto Tenho um jeito Mas eu não ouvi Um jeito De me aproximar Dei uma palavra Nesse Nem que não O pequeno riso Se fiz olhar Não sabe o nome Nem quem aprender Quando o telefone Não pode atender De outra Se eu te sinto De uma comida Encontro A um Imprevisto Pode-me Da porta Mas eu não Desisto Conquistar você É difícil Demais Se você fosse Parcer Não viria Atrás Ganhar você É difícil Demais Se você Posse Parcer Não viria Atrás Conquistar você É difícil Demais Se você Posse Parcer Não viria Atrás Ganhar você É difícil Demais Se você Posse Parcer Não viria Atrás Check! Não dê um meio, nem me dê um e-mail De remédio é capa e de receber resposta Estou em dúvida se me mando flores Eu não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo onde você trabalha E academia onde você trabalha Fico esperando o peito de petime Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria atrás Obrigado pela poste Obrigado Representação de Santa Torre de Porto Engenho Meu compartilho do poste Ao vivo Alô, Guadulva, minha terrinha Lá onde eu andava de gente Alô, meu poeta Araújo Neto Meu comprositor Alô, meu bebê da Barcelona Alô, José Adorno e da Silveira Não fale mal do meu país Da minha gente, esse povo varonil Falei da França, da Itália, da Espanha, da Rússia, da Alemanha Mas não fale do Brasil Não fale mal do meu país Da minha gente, esse povo varonil Falei da França, da Itália, da Espanha, da Rússia, da Alemanha Mas não fale do Brasil O mundo inteiro está com dor de cotovelo Porque nós somos pentacampeões de futebol Daí Recife é a capital do frevo Caruano é a capital do forró São Paulo e Rio, São Paulo e Rio São Paulo e Rio, São Paulo e São Paulo Que é sertaneja Belém do Pará, capital do Garibó E na Bahia é o Louto e a Poxé Fale mal de quem quiser Mas não fale do Brasil Não fale mal do meu país Da minha gente, esse povo varonil Falei da França, da Itália, da Espanha, da Rússia, da Alemanha Mas não fale do Brasil Não fale mal do meu país Da minha gente, esse povo varonil Falei da França, da Itália, da Espanha, da Rússia, da Alemanha Mas não fale do Brasil Gente! Alguém! Liga pela força Dê-dê-dê-dê Não fale mal de um país igual ao nosso Porque existe um pouco de inflação Em toda parte do mundo existe favela Menino de rua, corrupção e ladrão Nosso país deu Noel e Pixinguinha Deu Lampião e Gonzaga, o rei do Baião Deu Patrissi, Sorim, Barroso e Rebelé Fale mal de quem quiser Mas não fale do Brasil Não fale mal do meu país Da minha gente, esse povo varonil Falei da França, da Itália, da Espanha, da Rússia, da Alemanha Mas não fale do Brasil Não fale mal do meu país Da minha gente, esse povo varonil Falei da França, da Itália, da Espanha, da Rússia, da Alemanha Mas não fale do Brasil Tchê! Alguém! Abraço pessoal de Moçoró A empresa pessoal de Pendência Macau e Alto do Rodrigues Obrigado pela força Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Mostre o sorriso Mostre a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração E a vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações As terras onde passei As terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar de terra Inverno e verão Mostre o sorriso Mostre a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Laue, 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 laue Laue, 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 laue Malê! Pode ser que eu não me chora Lê, 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 lê Lê, 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 lê Esculpa, esculpa, poeira e carvão Longe de cada cinco roteiro Mais uma estação E a saudade no coração Lave, 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 lave Lave, 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 lave Lave, 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 lave Abrei a porta Apareci A maranita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul Onde eu não sei Lá onde eu dei Seja o amor Usa o fluido, bem, no bom e no melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abri a porta Abri a porta E o bom da vida E o bom da vida É a vida sim Che Che Valeu Lave, 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 lave Apareci Apareci A maranita Sorriu pra mim Naquele instante Naquele instante Naquele instante Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir, vai prosseguir Vai dar pra lá do céu azul Onde eu não sei Lá onde eu dei Seja o amor Usa o fluido, bem, no bom e no melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abri a porta Apareci Amazônica Amazônica Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci E o bom da vida É a vida sim Obrigado pela presença de vocês Obrigado por tudo Obrigado por tudo Vem aí, Laípe, seus teclados Obrigado, Davi, filmagens Obrigado, Eliasson Obrigado por tudo Beijo no coração Até a próxima Se Deus quiser Dedo, 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 dedo Obrigado Obrigado por tudo Obrigado pela presença Minha vida anda por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Mandando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Mostre o sorriso Mostre a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Laí, 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 Laí. E a vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Há tantas recordações, as terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Em primeira mão Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra ti, ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror O espírito que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido No calor dessa cama, eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra ti, ponta cabeça Acredito que a paixão não morreu Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Instinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido Eu duvido que você não me ama, eu duvido Do calor dessa cama, eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama, eu duvido Do calor dessa cama, eu duvido Do calor dessa cama, eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Ao vivo Vem pra ver o paraíso Nem que eu perca meu juízo Eu vou voltar pra você Só dá-te tua amizade Nem que eu morra de saudade Eu vou voltar pra você Foi quando eu quis o teu beijo Que eu senti o teu desejo Quase que chegando ao fim Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E você fugiu de mim Na verdade o que digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Sua força me atrai E assim vou vivendo Sorrindo, chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Nem que o mundo se acabe Nem pra ter felicidade Eu vou voltar pra você Sei que eu seja castigado Mesmo sem ser o culpado Eu vou voltar pra você Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E o meu coração doeu Foi olhando o meu tropeço Minha vida pelo abenço Que eu não achei você Na verdade o que digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Minha força me atrai E assim vou vivendo Bem meus amigos Estou aqui pra agradecer a vocês mais uma vez Por esse grande show realizado Nesta casa que é a Casa Quintal 2 Agradecer a meu amigo José Adonis Proprietário dessa casa Que é meu parceiro Há muito tempo Há muitos anos Agradecer especialmente A todo o público Que compareceu Que sempre que a gente faz show No Quintal 2 Com certeza é lotação Então esse show Que não podia ser diferente E a gente resolveu registrar Mais uma vez Esse show pra que vocês Que não puderam ir pra esse show Possam curtir em casa Através desse DVD E Eu Tô muito grato Pela presença de todos vocês Pelo que vocês Estão vendo aí Que vocês podem ver em casa O sucesso que foi esse show A multidão que foi pra lá Agradecer as pessoas Que não puderam entrar no show Por motivo da lotação Né Graças a Deus A meu amigo Laírton Que participou desse show Que sempre tá com a gente Nosso parceiro Sempre trago o Laírton Pra cá Pro Rio Grande do Norte Quando eu convido o Laírton Ele vem com todo carinho Com sua equipe E A todos os meus amigos Toda a minha produção Todos os meus funcionários Enfim A todos que participaram Direto ou indiretamente Desse DVD Dessa gravação E desse show Agradecer ao meu amigo Ronaldo Davi Filmagens Que com todo carinho Fez essa filmagem Desse show pra vocês A toda a sua equipe E agradecer a Deus Por ele ter concedido Mais esse show Mais essa batalha vencida E pelo sucesso Que a gente tá fazendo Aí pelo Brasil Afora Agradecer a todos Os meus amigos A todos os meus fãs A todos os meus fãs A todos os meus fãs Clubs Do meu estado De todo o Brasil A todas as cidades Que a gente vai A todas as áudio Que curte a gente O pessoal que Pede a nossa música A você que compra O nosso CD Muito obrigado Pelo carinho Que vocês tiveram Para com o Zezo E toda a nossa equipe Obrigado por ter Por toda essa massa Que compareceu A esse show No Quintal 2 Obrigado por tudo Obrigado ao nosso empresário Meu amigo Meu amigo Meu irmão Meu pai Meu avô Edvaldo Bastos Ele não gosta Quando eu chamo ele de avô Porque ele acha Que é um boizinho Mas Na verdade Eu digo a ele Que entre pai e avô Ele tá mais com avô Do que com papai E Vocês Através desse Make-off Vocês Tiveram aí A oportunidade De conhecer um pouquinho De Zezo Um pouquinho Da nossa sede Um pouquinho Das Zezo Produções Como é Como funciona Tá Um grande beijo A todos vocês E obrigado Por todo esse carinho E até a próxima Até o próximo show Se Deus quiser Aí na sua cidade Obrigado 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 Pela força Tchau Tchau Tchau